Atenção gente, atenção, o SBT informa, lancha explode em Cabo Frio, ao vivo, Salute, Elfilô, alô, alô, boa noite, Salute. Boa noite, meu amigo Clóvis, boa noite ao nosso público de casa, que sempre nos dá a honra da audiência. Aconteceu de novo, Clóvis, mais uma lancha explodiu, desta vez próximo à Ilha do Papagaio, também na cidade de Cabo Frio, na Praia do Forte, região dos Lagos. Esse acidente aconteceu por volta de 10 para as 5 da tarde de hoje, ou seja, há pouco mais de duas horas. Agora há pouquinho, o corpo de bombeiros foi acionado para poder combater as chamas. Cinco pessoas estavam nesta embarcação, todas ficaram feridas, sendo quatro delas com ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico. Mas uma delas, que é o proprietário desta embarcação, um homem de 39 anos, inalou fumaça e precisou ser levado para o Hospital Central de Emergências de Cabo Frio, o HCE. O estado de saúde dele é estável, há vídeos aí que circulam nas redes sociais mostrando essa lancha, essa embarcação em chamas. Os tripulantes tiveram que se jogar no mar para poder escapar do fogo. Três mulheres foram resgatadas aí por dois homens que estavam em jet skis e dois homens foram retirados da água por uma outra lancha que se aproximou do local do acidente e prestou auxílio e socorro a estas vítimas. Então, cinco feridos, dois homens e três mulheres. Clóvis, o marinheiro da lancha, contou que ele percebeu uma fumaça preta saindo ali da casa de máquinas da embarcação. Ele acabou usando um extintor de incêndio, mas na sequência houve uma explosão. E aí foi quando ele gritou para que todos os tripulantes se jogassem no mar e deixassem a embarcação o mais rápido possível. Clóvis, está aí. É um acidente que aconteceu agora no finalzinho da tarde. É o segundo caso parecido na região em apenas uma semana. Na sexta-feira passada, seis pessoas ficaram feridas. A gente mostrou esse caso aqui após uma outra embarcação deste tipo também pegar fogo lá na cidade de Cabo Frio. Naquele momento, o acidente aconteceu na Ilha do Japonês, com exceção do piloto. As outras cinco vítimas, incluindo três crianças da mesma família, moram em uma cidade de Minas Gerais e estavam fazendo um passeio ali na região quando foram aí surpreendidos por este acidente. Todos tiveram queimaduras em mais de 50% do corpo, segundo aí um boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde lá de Cabo Frio. Esse caso dessa lancha que explodiu na sexta-feira passada está sendo investigada pela Polícia Civil da região. E agora mais esse caso que passa a ser investigado também. Bem, Clóvis, duas explosões em uma semana na mesma região, Clóvis. Obrigado, Saluteel. Então tá aí, cinco feridos na explosão de lancha. Agora há pouco aconteceu em Cabo Frio, você viu as imagens. Cabo Frio agora, 24 graus.